Eu sou a Júlio Pestana, tenho 21 anos, nasci na Venezuela, vim morar cá a Portugal no 2018. Chegar cá e não ter nada, ter de começar a vida do zero, foi um desafio. Encontrei uma gente muito boa, senti-me acolhido. Sem dúvida que cá também encontrei muitas coisas que não poderia ter na Venezuela, por exemplo. Nunca tinha tido a oportunidade de estudar música. Na Venezuela estudei muito pequeno. Quando cheguei cá a Portugal, vi que tinha a oportunidade de finalmente concretizar este sonho que eu tinha, de desenvolver o meu gosto pela música e a estudar a sério a música. E é por isso que comecei a estudar na Escola de Música Litúrgica de Real, que foram os meus primeiros passos na música. Eu recebi o convite de fazer a audição para o Coro das Jornadas do meu professor de coro da Escola de Música Litúrgica. Na altura fiquei bastante surpreendido com o resultado. Tem sido uma experiência incrível desde que comecei. O que podemos esperar da JMJ são jovens. E muitos jovens. Eu acho que vai ser uma experiência bastante boa a nível de fé. Momentos onde nós questionamos a nossa fé, eu acho que este vai ser o momento onde vamos recuperar esta certeza. Eu penso, na minha opinião, que vai ser um renovar da nossa própria fé. A minha perspectiva na Semana das Jornadas, sei que vai ser uma semana de muito trabalho, de estarmos a correr de um lado para o outro, de ensaios, de muito estresse e muita tensão, mas sei que vai ser muito gratificante. Eu só espero pelo momento onde estejamos no palco e sentir aquela experiência de estar a cantar mesmo ao lado do Papa, por exemplo. Não sei, eu acho que é a coisa que mais me motiva para estar cá. Tipo, estar perto de uma pessoa tão importante, pelo menos para mim, porque sinto que tem sido, na minha vida, uma pessoa bastante importante, mesmo sem conhecê-la. Como dizem, cantar é orar duas vezes. E mais ainda fazê-lo em comunidade, ou seja, porque não sou eu a cantar para Deus, mas somos muitas pessoas que nos unimos com o mesmo propósito. E eu acho isto muito lindo. Mesmo muito lindo. Aleluia, 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 Aleluia.